Olá pessoal, a sessão da Assembleia de hoje foi especial e cheia de emoções. As mães doadoras de leite materno que abastecem o banco de leite da maternidade Nossa Senhora de Nazaré foram homenageadas com o certificado Amigo Dourado. Tanto doadoras quanto mães de crianças que recebem o leite doado puderam contar suas histórias com o objetivo de incentivar a amamentação. É uma maneira de reconhecer todo esse trabalho realizado e dizer muito obrigado a grandes mães doadoras, ao banco de leite materno humano. A solenidade também homenageou representantes do banco de leite, do projeto Amigos do Peito do Corpo de Bombeiros, do projeto Meu Bebê Minha Vida e o artista plástico Edinel Pereira. Quer saber mais? É só acompanhar as nossas mídias sociais. Até mais!